Eu não tenho medo de não tentar Eu não tenho medo de não ver Eu não tenho medo de ser Por quê? O verdadeiro amor lança fora todo medo O verdadeiro amor lança fora todo medo O verdadeiro amor que vem de Deus Se não, não temer Fala, canta, Brasil! O verdadeiro amor lança fora todo medo